Aqui está a minha erva baleira que vai ser plantada neste momento, olha para vocês verem Ó, essa daqui é uma muda de erva baleira, córdia verbenácea E ela está meio novinha ainda, mas ela se sai muito bem, né? Choveu e eu vou aproveitar, vou plantar ela Olha para você ver como é que está a raiz dela, ó Está bem enraizada e ela vai ser plantada aqui, ó E aqui está feito o berço e eu não vou pôr esteiro, não vou colocar nada Porque estou plantando aqui no meio da agrofloresta E aqui tinha um pé de guandu, olha para você, aqui era um pé de guandu E ele trouxe muito nitrogênio para este lugar aqui, ó Ele fixou muito nitrogênio aqui e olha para você ver as folhas que tem, ó Então essa terra aqui já está pronta para receber a nossa mudinha da erva baleira Olha ela ali, olha ela ali, ó, que benção E aqui tem lá de cima um pézinho de alecrim que vai ajudar E ajudar a equilibrar aqui a sombra para ela não sentir muito Então eu estou muito feliz porque esta planta aqui é uma planta maravilhosa, né? A erva baleira talvez seja uma das mais potentes anti-inflamatórias naturais E ela pode salvar vidas Então eu vou plantar ela aqui agora e já mostro para vocês como é que ela ficou Olha, aqui está, acabei de plantar a mudinha da erva baleira, da cordia verbenácea Olha como é que ela ficou bonitinha Ela com certeza vai crescer, vai se tornar uma árvore Vai dar muitas folhas para nós, vai dar muita semente Vai deixar este lugar mais rico É uma planta que tem a capacidade de salvar vidas e eu estou muito contente Essa muda eu fiz com as sementes que eu ganhei da Roseni E eu já tinha plantado algumas e essas mudas são as mais novas E está aqui, compondo o nosso sistema aqui De agroflorestas, de frutíferas e plantas medicinais Se você quiser comprar mudas, sementes, estacas, plantas secas Plantas que a minha esposa colhe, seca na sombra para você fazer os seus tratamentos Converse com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo Ou ainda você pode procurar o link na descrição do vídeo Ou nos comentários, o link da loja, tá bom? Mas é isso aí, gente Estou muito feliz, estou muito contente Mais uma planta que está compondo o nosso sistema Usa plantas medicinais Elas irão te surpreender Os detalhes de